Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e no vídeo de hoje confere mais aventuras de H1Z1, galera, dessa vez vocês vão ver o julgamento do H1Z1, cara, encontrei um iraniano muito louco e no caminho fomos encontrando gringues que nos obrigaram a fazer um julgamento improvisado, vocês vão entender mais pra frente o que aconteceu, galera, se tá gostando da série do H1Z1, deixa o teu like, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês e aprecie o vídeo, com moderação! Vou dar uma passada naquelas casas ali pra ver se tem alguma coisa interessante, tem um loot ali no chão, cara, corpo morto, hum, loot de gringueia, né, sempre gringueia, tem que ter uma ungeminha aqui, né, acho que tem um player por aqui, ó o capacete militar, porra, não acredito nisso, tem player aqui, calma, 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 E é um cara aqui em cima Olá amigo? Olá Olá, olá Friendly? Sim Ok, mano, de onde você達? Ah, de Ira Oh, Olá Você quer se corresponds unicorns? O que? Você quer ficar juntos? O que? Ok Eu não acho Sim, olá Ok, então vamos ficar juntos Ok, time? Sim, time Você fala em inglês? Sim, muito Ok, ok O cara é bom, mano O cara é do Irã Primeiro cara do Irã que eu vejo jogando H111 Vamos, mano, vamos ficar juntos Para os filhos O que? O que? Eu acho que na casa Vamos lá Ken4 Ken4 Olá, mano Ken4 Hello Hello Oh, oh, oh Ele não é um amigo, ele está nos Aqui, kill ele Olha que coisa do Irã Vamos pegar ele Aqui, mano Vai vir aqui Você quer ser amigos ou não? Eu tenho um monotone, eu quero um monotone Eu tenho um monotone É a casa, a casa Não me deixe entrar Não deixe ele entrar Vem aqui, Ken Vem aqui, Ken Eu quero ser teu amigo Sim, eu te matei Sim Vamos pegar o snipe dele agora Sim, legal Tudo bem, cara Agora estamos bem Ok, cara Ok Você pode pegar o... Não sei se você quiser o makeshift bow Ou você tem uma Machete Pegue a machete Obviamente tem balde de sniper Ele não tem balde Nós precisamos fazer balde de sniper Aqui Que maravilha, cara Vamos, cara O que é? O que é? Ok, olha Ele desceu apenas... Eu tenho armor Eu tenho armor Eu tenho armor Weapon Ok, ok Ok, ok Sim, você tem uma Eu tenho duas Eu tenho duas Obrigado Você tem arma? Amo para a sua arma? Vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma arma Vamos fazer as munições aqui, cara Não tem nada O que? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que? O que? Um dobro Um dobro Oh, um jogador, um jogador, espera, espera Olha, olha, olha Olá Olá, senhor Ou madame Friendly Você fala português? Você fala inglês? Você fala arabês? Olá Olá Não está Ok Bom trabalho Ok, obrigado Vamos buscar aqui Oh, eu encontrei a arma Oh, sim O que a f***? Espera Onde? Onde? Olha Onde? Onde? Sim, eu acho Eu acho que sim Sim, olha Oh, sim, sim Olá, senhor Olá, cara Olá Ali Fox, o que você tem que dizer sobre isso? Ele é de uma raiva, cara Por que você colocou esse nome? Vamos, cara, não é Alá, é Alá Como podemos dizer, Ali Fox Como podemos dizer, Alá, o que? P Dogu O que o que você acha do que é isso? Sim, ele vai viver Porque ele se derramando P siga ele Ele vai viver P siga ele P diga isso Ele é de uma raiva Ele não é de uma raiva Ele não é de uma raiva Ele é uma faça Ele é de uma raiva Ele não é de uma raiva Você é de uma raiva? Não Vem cá Ali Fox Ali Fox é verdadeiro Araiva Ali Fox ele não é arabiano e colocou o nome dele, o que você acha disso? você não é arabiano não, não o bota, não o bota não o bota, não o bota alias nekbar alias nekbar vim aqui vim aqui alias nekbar vim aqui alias nekbar press F2 press F2 alias nekbar stop press F2 press F2 press F2 F2 sim você é um prisioneiro porque você diz alias nekbar de forma ruim vim aqui você pode fazer o que você quiser o que? outro? o que eu tenho que dizer alias nekbar? haha wow, ele está atingindo stop stop crouch 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 não 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 pegue não pegue aqui está vamos 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 E cadê um prisioneiro? Alar, snack bar? Alar, snack bar? Ok WOOOOO Good bye E você? Power Tomato? Ok mano, vem aqui Vem aqui Power Tomato Temos um prisioneiro aqui Onde está Alar, snack bar? Onde está ele? Onde está Alar, snack bar? Onde está você? Ok, então Power Tomato Ok, eu vou te dar comida Vem aqui, vem aqui Vem aqui Power Tomato 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 Vem aqui Vem aqui Power Tomato Vem aqui Ok mano, então pode você por favor Lidar esse prisioneiro? É o nosso prisioneiro agora Power Tomato Você pode fazer o que você quiser com ele Ok? Eu vou pegar isso Eu vou pegar isso Ei, ei, ei Olá, cara Olá Olá Poison O que é que? Eu estou em drag com as coisas enquanto eu estou armadilhado, então... Ok, eu vou te dar... Eu vou te dar... Eu vou te dar... Eu vou te dar... Eu não posso te dar comida Espera Eu posso pegar os vídeos do cara Ok, você pode comer no seu inventário agora Ok, Power Tomato É o nosso prisioneiro, mano Você pode fazer o que você quiser com ele Só não o matem Bem... Eu tenho minhas mãos em cima, eu não posso comer Ok... Ok, então... Ok, mano Você deveria dizer desculpa pelo nome Porque você desrespeitou meu amigo aqui Ali Fox Quem? Você desrespeitou Ali Fox Ali Fox, eu desculpa pelo meu nome Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Ali Fox É... Você pode fazer o que você quiser com ele, mano Uh... Você desrespeitou ele ou não? Eu não entendo em inglês O que? Você desrespeitou ele? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que? Desculpa! Desculpa! Desculpa Ok... Vamos... Desculpa! Desculpa! Diga a palavra Diga! Não... Desculpa! Não matem! Ok, ok! Ok, ok! Man... Você deveria... Precisa atenção... Porque esse cara é um bom cara, mano Ok, eu vou deixar você liber Ak, eu vou deixar você liberar No nome de... Elifox, é free to go my friend, oh yeah, and here it's our bandage, I took some of her bandages, just in case, you know, take the bandage here and take this too, take the food, I know you're hungry, yeah, okay, so, be happy, and change your name, one more day with Elifox, come on Elifox, F1, high five, high five, high five, wow, yeah, man, job done, let's go. Deixa teu comentário, galera, bom, meus irmãos, obrigado pela participação de vocês nos comentários, nos likes, vocês são foda, galera, o canal não seria nada sem vocês, se tá gostando dessa série da H111, deixa teu like, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, pra tá sempre acompanhando os vídeos diários, muito obrigado pela participação de vocês, fiquem bem, e um forte abraço. Boa, bunch of players, hello? Monocê. Essa porra é BR. Ah, é BR também, que maravilha. Ei, cara, cê sabe onde que é a estrada aqui? Cara, eu também tô querendo saber, tu quer ir junto? Bora lá, caralho, eu vou morrer de frio, cara. Calma. Vamos fazer a fogueira aqui pra você, toma cuidado aqui, ó. Tempo ele vindo ali, calma aí. Let's see if it's friendly. Hello, sir. Oh, 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 friendly. Oh, caralho. Calma down, calma down. I'm gonna kill you. Wow! Bullseye! Eu vou congelar aqui nessa porra, já tô congelando. Pega minha calça, use ela, fogueira. Make a campfire, man. I don't have mats, man. Fuck! Oh, my God, vem aqui, BR. Morre não, cara. Pega minha roupa aqui, pega minha camisa. Vai aguentando do frio aí. Agora é eu que tô morrendo. Vamos em frente. Somebody shooting, somebody shooting. Oh, my God, banana. B, A, 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 A. Don't shoot us, man. We are friendly. We're just Enderilhos. Oh, my God, man. Don't be rude. Ai, tá tirando a minha, filha da puta. Hey, hey. Come here, man. Eu sei que ele é BR, tá ligado? Where are you from, man? Brazilian. Brazilian? Oh, samba, huh? Vai lá, Brazil, Brazil. What? No, don't kill, don't kill. What the fuck, what the fuck? Come here for your man. O cara tá com a arma. Corre, meu irmão. Corre. Fudeu. Oh, caralho. Corre, Alakubá. Mede Alakubá. Ai, meu Deus. Caralho, quantos gente ali, velho.